Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adeldo Medeiros, eu sou gestor da Escola Estadual Estado de Nova Gesta, e nós hoje vamos conversar com um grande professor amigo meu, o professor de Geografia, Juarez. Tudo bom, Juarez, com você? Tudo bem, professor, bom dia, bom dia a todos. Bom, o objetivo, vocês vão perceber que nós vamos começar com o professor Juarez aqui, uma série apresentando todos os nossos professores da escola, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, tanto eles como o dia a dia do nosso cotidiano escolar. Bom, Juarez, como foi que você decidiu ser professor de Geografia? E quanto é esse processo aí? Eu, quando fazia o ensino médio, eu conheci um professor de Geografia, que hoje já é falecido, lá na cidade de Bom Conselho, e ele nos levava para as aulas de campo. E eu sempre gostei de viajar, eu comecei já a me interessar pela área de Geografia, porque tinha essa possibilidade de conhecer os lugares, esse foi o primeiro ponto. Quando eu entrei na faculdade, então eu descobri um mundo novo da área da Geografia, que me encantou até hoje. Aí você fez faculdade, me conta mais um pouquinho, você, após terminar a faculdade, separou os estudos? Continuou? O que é que está fazendo nesse momento aí, na sua carreira acadêmica? Na realidade, eu fiz a universidade, eu cursei a universidade em Alagoas, na UNEAL, foram quatro anos de universidade. Quando eu terminei o curso universitário, eu já entrei numa pós-graduação, numa especialização em Pernambuco, em Garanhuns, na UPE, e aí logo em seguida eu comecei a trabalhar, comecei num projeto em educação do campo e também emendei esse projeto com um curso de extensão em educação do campo, que ele equivalia a uma especialização também pela Universidade Federal de Pernambuco, só que era o campo de Caruaru. Entendo. Eu soube, não, eu sei que você faz mestrado, você faz mestrado aqui em Alagoas também, né? Faço sim, era um sonho mesmo assim, eu sempre gostei muito de estudar, nunca pensei em estacionar na questão do estudo, então eu tentei, fiz um projeto e entrei no mestrado na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL, estou atualmente cursando, é um curso de geografia, é mestrado acadêmico em geografia, e a área de estudo da linha de pesquisa que eu escolhi lá foi dinâmicas territoriais. Muito bom mesmo, é um incentivo, aí a gente nunca deve parar, o conhecimento sempre deve ser progressivo e a gente deve buscar o centro. Jorge, me conta agora um pouquinho da sua vida profissional, quais foram os seus primeiros empregos, onde você está trabalhando hoje? Eu tenho uma vida profissional assim, muito migrante, porque eu comecei trabalhando logo quando terminou a graduação num sítio, trabalhei seis anos com a educação de jovens e adultos, nesse percurso, em 2009, eu fiz o concurso do estado de Pernambuco, aí fui aprovado, em 2010 eu adentrei no estado como servidor público, no estado de Pernambuco, e aí eu fiquei trabalhando, estou trabalhando, agora eu consegui o afastamento para fazer o curso de mestrado, e estou trabalhando também em Alagoas, fui aprovado no concurso de Alagoas, o último concurso para professor, que foi o de 2018, e em 2018, aí eu comecei na Escola Nova Géssia, e graças a Deus, em 2019. Muito bem, é isso mesmo, o professor Juarez, ele ingressou no início do ano letivo de 2019, no ano passado, é um professor excelente, só tem trazido grandes alegrias aqui para a nossa escola. Juarez, me fala um pouquinho aí, você é da Escola Nova Géssia, a gente trabalha com as salas temáticas, me fala um pouquinho dessa experiência, de trabalhar com salas temáticas, explica um pouquinho como é a sala temática de geografia. Primeiro eu vou falar sobre a minha impressão em relação à sala temática, porque quando foi proposto trabalhar dessa forma, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo um ganho, porque é uma transformação na forma metodológica de se trabalhar, porque a sala é transformada para atender o objetivo do professor na sua disciplina e dos alunos, então isso automaticamente enriquece a aprendizagem, porque no caso da disciplina de geografia, a sala temática de geografia vai ganhar outros nuances, no caso mapas, imagens e objetos que facilitam o processo de ensino por parte do professor e de aprendizagem por parte do aluno. Então, para mim, foi um chamamento positivo, porque eu tenho à minha disposição inúmeros mapas e outros materiais onde eu posso passear com o meu aluno pela minha sala e ele conseguir entrar no mundo da cartografia, por exemplo, e viajar pelas diversas paisagens que a gente tem mundo afora. Então, tudo isso dentro da sala de aula temática. Muito bem. Para quem não está enterado, que não é da nossa escola, a nossa escola trabalha com sala temática, que significa o quê na prática? Cada professor tem a sua sala de aula e ele organiza a sua sala de aula de acordo com a sua área de conhecimento, com a sua disciplina. Então, o professor de geografia organizou toda a sua sala de acordo com a geografia. Na sala dele tem mapas, tem cartografia, como já falou, na cartografia. Tudo que envolve o mundo da geografia ele coloca ali na sala dele e a sala é dele. Significa o quê? Que não vai ter outras disciplinas naquela sala. Então, como ele falou, é uma experiência inovadora e também inspiradora para a gente verificar. E é uma coisa mutável, que vai mudando, não é uma coisa estática que fica ali. Então, na Escola Nova Gécia, a gente trabalha dessa forma, com essa troca. E os alunos é que trocam de sala, né? A aula de geografia eles vão para a sala de geografia, a aula de história eles vão para a sala de história, e assim vai. Juarez, me fala um pouquinho aí, para a gente já encerrar, para não ficar um vídeo muito longo. Quais são as suas impressões? Você já falou alguma coisa, gostou bastante, trabalhando na Escola Nova Gécia. Deus quiser e Deus quer, você vai continuar em 2021, depois desse ano tão atípico, né? Essa pandemia, espero que até o início do ano letivo, 2021 já tenha, o Brasil já tenha vacinado, pelo menos a grande parte da população, e a gente possa voltar em um ano quase normal. Então, me fala aí suas perspectivas para 2021, o que é que você imagina, o que é para se fazer, como é que vai ser. Quais são as suas impressões aí para 2021? Olha, eu estou, assim, esperançoso que 2021 seja um ano de renovação, até porque a gente vem passando por um período, né, agora de muita complicação, para muitas famílias que a gente, às vezes, não tem nem contato. 2019 foi um ano muito positivo. Eu comecei a trabalhar em 2019 na Escola Nova Gécia, e eu me senti muito abraçado pela escola, pela gestão, pelos demais professores e pelos alunos. E aí, essa escola, ela vem passando por um processo de transformação que está tornando ela muito rica em diversos aspectos. Tanto é que a gente terminou uma reforma agora, e essa reforma, ela vai dar um outro ganho para a escola, em termos de possibilidade de trabalho mais amplo por parte dos professores e aprendizagem por parte dos alunos. Então, 2021, no meu ponto de vista, será um ano de possibilidades boas, de novas conquistas. A gente vai começar em uma escola praticamente nova, porque foi reformada, com material didático inovador, com professores preparados, com uma gestão que está ali nos apoiando o tempo todo, e com alunos com vontade de estudar. Então, esse mix de coisas vai nos permitir evoluir enquanto escola e enquanto comunidade escolar. Então, é isso. Muito obrigado, Juarez, pela sua participação. Vocês conheceram um pouquinho aí do nosso professor de geografia. Nosso querido amigo Juarez. Valeu mesmo, companheiro. E na próxima entrevista, vocês vão conhecer outros professores. Essa é só uma série. O meu amigo Juarez foi o primeiro de muitos que vocês vão ver aqui, para vocês conhecerem um pouquinho assim. Porque, para conhecer de verdade, tem que estudar lá, não é, Juarez? É verdade. Então, a gente já aproveita a oportunidade, antes de se despedir, de convidar os pais de Palmeiras dos Índios, as mães, os familiares, para matricular os seus filhos, netos, sobrinhos, na Escola Nova Géss, porque é uma escola de excelência que vem mostrando os resultados maravilhosos nos últimos tempos. Muito bem. Nós tivemos uma das melhores notas do IDEB, da Educação Fundamental 2, do município. Lembrando que a Escola Nova Géss, ela trabalha com os alunos do Ensino Fundamental 2, que é sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Está bom? Então, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. E tchau, galera. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau.